A CIDADE NO BRASIL E o perdão é vibrar e torcer a cada nova conquista do filho, praticar o diálogo, deixar pra lá as tentativas que não deram certo, ter coragem de expressar os sentimentos e as emoções, não ter medo de dizer, eu te amo meu filho. Felicidade é um estado de espírito, não existem vidas felizes, apenas instantes maravilhosos, momentos inesquecíveis, mãos dadas e mente cheia de sonhos e imaginação, um mundo sem fronteiras. Lembra das broncas? Tenho certeza que sim, mas agradeça por todas elas, pois elas te ensinaram a ser mais humano, mais amigo e dar valor à vida, ao seu próximo e a respeitar o mundo à sua volta. Pai, palavra pequena, mas de um valor inquestionável, homem de muita garra, não comparado a qualquer guerreiro, mas sim a um pai vencedor. Pai de verdade mesmo não só ergue o filho do chão quando ele cai, mas também o faz perceber que a cada queda é possível levantar. Ele não é simplesmente quem atende a caprichos, ele sabe perceber quando existe verdadeira necessidade nos pedidos. Pai de verdade mesmo não é aquele que providencia as melhores escolas, mas o que ensina o quanto é necessário o conhecimento. Ele não orienta com base nas próprias experiências, mas demonstra que em cada experiência existe uma lição para aprender. Pai de verdade mesmo não coloca modelos de conduta, mas aponta aqueles cujas condutas não devem ser seguidas. Ele não sonha com determinada profissão para o filho, mas deseja grande e verdadeiro sucesso com sua real vocação. Pai é isso, pai de verdade mesmo é um amigo sempre presente, atento e amoroso, com a alma de joelhos, pedindo a Deus que o oriente na hora de dar conselhos. E para você que já perdeu o seu, meus sinceros sentimentos, não chore, ele com certeza está lá no céu olhando por ti, cuidando cada passo seu. Se você ainda tem seu pai vivo, cuide dele, valorize cada momento com ele, mesmo brigando às vezes, mas isso faz parte quando ele quer nos ensinar algo. A todos vocês, que sejam um exemplo para seus filhos. Esta é uma homenagem de toda a equipe do canal Nando Pinheiro no YouTube. Feliz Dia dos Pais. Compartilhe esse vídeo. Legenda Adriana Zanotto